Presta atenção porque a gente vai começar falando de uma comemoração, é isso mesmo. Estamos falando do mês em que a Lei da Língua Brasileira de Sinais completa 21 anos. E essa data é muito marcante para a comunidade surda. Por isso, o Departamento de Libras da Universidade Federal de Sergipe preparou uma programação mais que especial. E para saber mais aí sobre esse evento e a importância da Lei de Libras, a gente conversa com o escritor, professor adjunto de teoria literária e também chefe do Departamento de Letras Libras, o Fernando Mendonça e também a coordenadora do projeto Café com Libras com o tema A Arte na Performance Visual, a Raquel Silveira, com a tradução do intérprete Wagner Guimarães. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Wagner. Gente, que importância essa data tem para a comunidade surda? Boa tarde, Lohan. Boa tarde ao público. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que nos foi feito aqui enquanto Departamento para estar divulgando um pouco dos nossos trabalhos e falando da importância dessa comemoração, Lohan. Quando a gente pensa na comemoração do Dia da Libras, eu, em particular, me lembro de quando aprendi a língua brasileira de sinais que ainda não era Libras. Era algo informal, era algo passado na comunidade surda, mas não havia um reconhecimento oficial, um marco legal que oficializasse, então, essa questão do idioma da comunidade surda. Quando a gente pensa na comunidade surda, a gente pensa em uma cultura específica. E quando a gente pensa em cultura, a gente sabe que a cultura é regida pelo idioma, é regida pela língua. Então, a partir do momento que nós temos esse marco legal no nosso país, falando sobre uma língua para a comunidade surda, a gente percebe que há uma nova atenção dada para essa comunidade, realmente focada nas necessidades, nas carências, nas especificidades da comunidade surda. Então, para a gente, é um momento de comemoração e também um momento de lembrança, porque a luta prossegue em relação às necessidades que toda a comunidade surda enfrenta para se inserir socialmente. É uma luta diária, né, Raquel? Com certeza, porque a partir do momento que a lei foi reconhecida, a comunidade surda teve os seus direitos de uma forma garantida. Os surdos começaram a chegar nas universidades. Hoje nós temos surdos mestres, doutores, pós-doutores, cursos como as graduações, letras-libras, licenciatura, bacharel. Então, a gente percebe que foi um avanço. Falta ainda muita coisa, mas é nesses processos de caminhada que a gente consegue perceber que a comunidade surda, junto com a comunidade ouvinte, a gente tem avançado e destacado vitórias, não só aqui em Segipte, mas como todo o processo a nível Brasil. Sim, muito importante isso. E é interessante a gente falar também sobre representatividade, né, a forma como nós falamos, como nós nos comunicamos. Isso para a comunidade surda, cada vez mais tem sido trabalhado na sociedade. Sim. Nós percebemos que, em muitos aspectos, às vezes, a comunidade surda precisa de alguém que funcione como uma espécie de representante, quando ela própria gostaria de se representar, né, algo que nós precisamos desmistificar em relação à pessoa surda é que a pessoa surda, ela é capaz de se inserir socialmente, com uma profissão, com todas as demandas que nós temos na sociedade dos ouvintes, a pessoa surda, ela também pode atuar diretamente. Um exemplo, por exemplo, nas artes muito recente, no ano passado, o filme vencedor do Oscar, o Koda, ele é um filme com atores surdos, um ator, inclusive, que ganhou o Oscar sendo surdo, mudando o caráter de representação, porque, até um tempo atrás, pessoas surdas em filmes eram interpretadas por ouvintes. Sim. E agora a gente tem essa mudança de paradigma. Esse é um caso que dá um bom exemplo de nós percebermos como a comunidade surda quer realmente ser a sua representante e não encontrar quem os represente. Para isso, a importância das línguas de sinais. Lembrando que, em cada país, há uma língua de sinais própria. A nossa é diferente da língua americana, que é diferente da língua francesa. Então, as particularidades da língua brasileira de sinais vão falar a respeito do contexto do povo brasileiro surdo. Então, isso é muito importante. Eu tenho formação em licenciatura em geografia e, na época, quando eu fiz a disciplina, uma coisa me chamou a atenção. Muita gente se comunica através da língua brasileira de sinais, mas, assim como existe o sotaque na língua portuguesa, na Libras também tem o sotaque de região para região. No geral, todo mundo se comunica, mas existe, não é, Raquel? A variação linguística, que se chama. Então, a gente aqui no Nordeste, a gente tem uma referência muito forte, porque como somos estados muito próximos, a comunidade surda está sempre interagindo. Existem os campeonatos de futsal, futebol de campo, associações de surdos, que estão sempre tendo esse encontro, esse elo. E essa mistura faz com que os sinais possam ser divulgados de uma forma muito mais rápida. E acontecendo essa variação linguística de um sinal que, muitas vezes, lá em São Paulo, como, por exemplo, o leite, que lá eles fazem assim, que o branco, na verdade, o branco, eles fazem esse sinal por causa do leite. Já a gente aqui já faz o branco dessa forma. Então, é essas variações que existem, mas quando os surdos se encontram, tudo consegue ser identificado, analisado. E, com certeza, eles conseguem se expressar muito bem, independente para onde vá, viu? Pode até ir, como aconteceu uma vez, um surdo que chegou lá em Salvador, no centro de surdos de Venezuela, e foi sozinho, e chegando lá, se comunicou, e conseguiu ser bem atendido pelos surdos lá de Salvador. Então, são ótimos para isso. Que bacana, muito interessante. Interessante também é a gente colocar para quem está em casa, alguns termos que não são utilizados corretamente, como, por exemplo, linguagem, ao invés de língua, e também surdo-mudo, tem gente que fala mudo. Então, assim, é interessante estar reforçando as nomenclaturas corretas, não é, professor? Sim, sim. Nesse exemplo mesmo, você citou dois, né? Dois, já foi. A gente tem essa confusão, muitas vezes, pelo senso comum. O senso comum chama de linguagem, mas não é linguagem, é uma língua, é um idioma. Quando a gente pensa em linguagem, agora há pouco eu citei o cinema. O cinema é uma linguagem. Sim, perfeito. Mas, em se tratando de um idioma, o idioma é uma língua, está com outros requisitos, são outras características, tem toda uma estrutura que é seguida, semântica, de gramática. Então, a gente tem o entendimento de que a Libras é a língua brasileira de sinais. E com relação a essa questão do surdo, surdo-mudo, mudo, mudo é aquele que não emite som, é aquele que não tem as pregas vocais funcionando. E quando a gente se comunica com a pessoa surda, nós percebemos que as pessoas surdas emitem muitos sons, gemidos, gritos, às vezes um pouco de maneira descontrolada, por não terem a percepção, o retorno do que estão produzindo. Mas é incorreto chamar a pessoa surda de surda-muda ou de muda, porque é outra limitação, é outra questão física, não está diretamente relacionada com a surdez. A questão da própria vibração, isso também interfere, cada um tem um tipo de comunicação em relação a isso. Mas, agora eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse evento, como é que surgiu a ideia de promovê-lo. Então, devido a essa comemoração, eu, como sou mestranda do PPGL em literatura, eu queria muito trazer algo que a gente pudesse trabalhar dentro da universidade e com a comunidade também externa, principalmente a comunidade surda, tendo a oportunidade de ter o professor surdo que vem, que é mestre, o professor cristiano da Universidade Federal de Pernambuco, ele é poeta, ele é artista, ele é professor de literatura surda na universidade, então vai ser uma experiência muito rica. E aí a gente promovendo esse tipo de encontro, a gente vai estar dando também a oportunidade de a gente aprender mais a trabalhar com a performance, o corpo, a expressão corporal, facial, porque a língua de sinais, ela não é só o gesticular das mãos, o corpo, ele tem uma importância, uma representação muito importante na hora que você está sinalizando e conversando com a pessoa surda. Então, a arte na performance visual, na verdade, é um evento tratando-se na área da literatura surda, aonde a gente quer trazer experiências e trazer também a oficina, porque a gente vai estar trabalhando com um tipo de método do visual vernacular, que é a performance do corpo, e na terça-feira a gente vai estar promovendo um campeonato entre essas pessoas. Quinta-feira, eu sempre estou na terça, o professor Fernando está aqui me ajudando. Na quinta-feira, dia 20, à tarde, vai ter um campeonato de Islã das Mãos, aonde é o primeiro campeonato aqui em Sergipe, ali na universidade, e as pessoas que vão estar fazendo essa oficina, elas vão estar participando, caso elas percebam que tem ali uma forma de se expressar, criar uma poesia dentro de um tema, de um contexto, que o professor Fernando é muito bom nisso, nós tivemos o primeiro sarau, no dia 17, na universidade, onde os alunos fizeram suas representações poéticas através da língua de sinais, e eu vejo que a arte, ela é libertadora. A literatura, ela traz conhecimento, e a literatura surda, ela está no auge de pesquisas, que tem avançado muito mais até do que a própria literatura em português. Então, para a gente, é um orgulho enorme estar promovendo esse evento. Que bacana! Então, aproveitando esse gancho, como é que faz para as pessoas participarem, e aproveita e reforça o convite? Por favor, a gente faz questão de estender esse convite aqui para a comunidade sergipana, a frente de extensão dentro da universidade, é uma frente que tem esse interesse de estreitar os laços com a sociedade. Às vezes as pessoas pensam que quem está na universidade está dentro de uma bolha, não sai dos muros da UFES. E o interesse das ações e das atividades de extensão é justamente quebrar esse tipo de preconceito e a gente convidar a sociedade. Então, ontem nós tivemos, como a Raquel colocou, o primeiro sarau de poesia surda. Nessa quarta e quinta, nós teremos esse encontro com o professor Cristiano, com palestra, com oficina. Na próxima segunda-feira, dia 24, nós teremos o Libras em foco, amanhã inteira também, com palestras, debates em torno da questão do dia da Libras. Tudo isso está à disposição, gratuito da sociedade. As inscrições são feitas pelo site da universidade. A gente tem o SIGA-A, que é o sistema da universidade. Então, as pessoas podem se inscrever gratuitamente e comparecer nos eventos e ficarem antenadas também nas atividades do DELI, nosso departamento, porque a gente não para. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento, já que me é permitido falar de poesia, de literatura, junto com a Raquel, em questão da comunidade surda, eu trouxe alguns versos do Drummond apenas para dar um arremate aqui. Eu acho que é um bom representante aqui para falar sobre mãos, já que a gente tem aqui comentado a importância da expressividade, não apenas do rosto, do corpo, mas de como uma mão pode falar pela pessoa surda. Tem um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade chamado Mãos Dadas. E aí eu trouxe aqui apenas os dois versos finais da primeira e da segunda estrofe que dizem o seguinte. Por favor. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Drummond falou isso bastante tempo atrás, mas é disso que nós estamos falando hoje. Do tempo presente. Do dia de hoje. Que é um dia de comemoração da Libras, dessa língua, de toda essa luta que nós temos vivido com a comunidade surda. E, como diz Drummond, que estejamos de mãos dadas para poder fazer entender a sociedade que, às vezes, nós, ouvintes, somos os surdos, que não estamos prestando atenção nas demandas, nas carências e nas necessidades que a comunidade surda precisa interagir conosco para ter suprida. Que bela reflexão do professor Fernando, agradecendo a ele, a Raquel também conosco. Gostaria também de abrir aqui para mostrar mais e agradecer ao Wagner, né? Wagner, que fez essa interpretação aqui durante a entrevista. Muito obrigado, Wagner, também, por sua presença. E, claro, pelo trabalho essencial de um evento como esse que vocês estão promovendo, sempre trazendo essa importância social numa data tão marcante, minha gente. Muito obrigado.